Obrigada pelas informações, Vanessa Felipe. E nós vamos voltar a falar com o repórter Eduardo Carvalho, que está acompanhando essa situação de alagamento nos bairros Cidade Baixa e Menino Deus, na capital. Eduardo. Ok, Eduardo Carvalho, obrigada pelas informações. O aeroporto internacional Salgado Filho vai ficar fechado por tempo indeterminado, sem previsão de retomada das operações. O Rio Grande Record, esta segunda-feira, fica por aqui. A gente se vê amanhã, a partir das 7 horas da noite. Você acompanha agora mais informações no Jornal da Record. Uma boa noite.